Pronto, Linha. Essa pessoa aqui maravilhosa, Ana. Hoje ela está aqui para nos ajudar para a nossa live acontecer. E vamos aí, a gente já está. Tchauzinho, tchauzinho. Eu já estou vendo aí, eu já estou vendo. E aí, Leire, quem é? Quem? Quem, quem, quem? Eu já estou vendo uns oi. Oi aí, papro. Quem é, quem é, quem é? E aí, pessoal? Beijos e abraços para quem está entrando agora. Já estou vendo uns oi aí, oizinho. A Prô vai beber uma aguinha. Pessoal, eu quero muito beijos e abraços. Quem está mandando beijos e abraços aí para a Prô? Quero chuvinha de corações. Quem é, quem é? A Leire que está aqui hoje com a gente, pessoal. E hoje ela vai falar quem está mandando beijos e abraços. Que a Prô, hoje tem uma receita muito, muito, muito gostosa. Aí, para você que está em casa, está enxergando aí, galerinha. Hoje vai ser bolo de uva passas com ameixa. Não é? E aí, quem está pronto para receber a receita? Fala um oi aí, porque a Leire passa para mim e eu passo para você. Oi, vamos lá, galera. Quero animação. Vamos lá, quero animação. Vem aqui, Ana. A Ana aqui, pessoal, vai me dar uma força muito grande. Ela que vai lá para baixo, vai mexer o cremezinho, porque a Prô vai ficar com vocês. A Ana vai levar, vai fazer uma calda muito gostosa. Então, aqui, gente, ela é a nossa suchefe hoje. Aqui, braço direito, braço esquerdo, perna pronta, tudo dá para hoje. Ligada, meu amor. Vamos aí. Quero ver as chuvinhas de corações. E aí, Leire? Vamos, Leire. A Ana não tem ninguém? Que isso, galera? Vamos lá, porque assim que começar a entrar todo mundo, a Prô vai passar a receitinha. Vamos lá, vamos lá? Vamos lá? A Prô está arrumando a máscara. Vamos lá. Quem foi? Eu já estou vendo, galera, entrar. É a Gláucia. Quem é? É a Cris, é a Tânia, é a Amanda. Quem é, pessoal? É a Cristiana, é o Ronaldo, é o Pedro Augusto. Quem é, pessoal? É a Mari, a Mariana. Quem é? Eu quero mandar muitos beijos e abraços para você hoje, segunda-feira. Estamos aqui no MCI. Vamos lá, galerinha. Hoje a Prô está de máscara. Eu esqueci o meu capacete. De vez em quando a Prô só vai afastar assim um pouquinho a máscara. Não tem perigo. Todo mundo sabe que a Prô tem as manzinhas, né? E às vezes fica. Vem aqui, vem aqui, Leila. Está mandando um monte de beijos aqui. Vem falar para mim quem é. Quem é? Quem é que está mandando esses beijos e abraços para a Prô? Eu quero saber. Amor, amor, amor. Quero beijos e abraços. Mandando beijos e abraços para todo mundo. Vem para mim quem é que está mandando aí, Leila. E aí, Leila, quem foi que mandou esse beijo aí assim, Júlia? Júlia, Jú. Jú, Jú. Beijo para você, meu amor. Quem mais está mandando um beijo e abraço para o patrô? Quem é? Glória. Glória, Júlia Sanches. Glória. Tudo bom? Hoje a gente está com a musiquinha do fundo, não é, pessoal? Legal, hein? Turminha, turminha. Tudo bom, pessoal? Vou aí pertinho de vocês. Mostrar a nossa receitinha. Hoje é pronta com essa receita super gostosa, pessoal. Bolo com uva, passas e ameixa. Corações, beijos para todo mundo aí, para a Glorinha, para a Gláucia, para todo mundo, pessoal. Vou passar a receitinha. Vamos anotando aí essa receitinha deliciosa, pessoal? Eu quero achar agora. Vamos lá? Anotem aí, pessoal. 300 gramas de ameixa, treta, sem caroço. Quem está mandando mais beijo aí? Quem está mandando esse coração para mim? Está trabalhando essa música? Não dá. Pessoal, duas xícaras e meia de açúcar. Duas xícaras e meia de açúcar. Uma xícara de chá de azeite de oliva. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar com azeite. Pronto. Eu não tenho azeite. Pode ser óleo? Pode. Tudo bem. É que o azeite, ele dá uma suavizada, dá um sabor bem melhor. Está bom, turminha? Seis ovos. Seis ovos. Quatro xícaras de chá de farinha de trigo. Quatro xícaras de chá de farinha de trigo. Uma colher de sopa de fermento em pó. Uma colher de sopa de fermento em pó. Uma xícara e meia de leite de coco. Pronto, eu não tenho leite de coco. Posso usar leite comum? Pode. Uma xícara de chá de uva. Passa. E aí, galerinha? Não se preocupem. A receita vai estar tanto na minha página do Facebook, como aqui na página do MCI. Vamos, meus amores. Vamos lá? É. O que você fez ali? Cadê? 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 Só entendiu? Beijos. Tem perguntinha? Não, ainda não. Não tem pergunta, galerinha? Beleza. Eu quero chuvinhas de corações. Quero beijos. Quero os abraços. Quero que falem o nomezinho que eu vou mandar mais beijos pra vocês, tá bom, meus amores? Vamos começar, pessoal, fazendo uma calda. Tá bom? Vou mostrar aí pertinho, ó. A pronta com a ameixa aqui. Beleza? A ameixa aqui é o pique, que tá na receita. Vou passar a receita de novo, tá bom, amores? Tô passando aqui, ó. Tá? E vou colocar aqui, pessoal, as duas xícaras de chá de açúcar dentro da panela. Tá? Vou deixar aqui. E vou colocar água até cobrir a metade da panela. Vou mostrar aí pra vocês. Pronto. E vou mostrar aí, galerinha, pra vocês, ó. Aqui dentro tem a ameixa, sem caroço. E aqui dentro tem a água e o açúcar. A Glória vai levar pro fogo e ela vai cozinhar 15 minutos. Ela vai fazer esse processo, pessoal, pra poder ficar molinho e poder triturar no liquidificador. Tudo bem? Por favor, Glória, minha suchefe vai levar, mas ela volta rápido e o evapte bubte, hein? Enquanto isso, pessoal, eu vou bater as claras e neve. Esse bolo tem claras e neve. Vou bater, depois eu vou agregar as minhas gemas, o restante do açúcar, as uvas passas, a ameixa batida nesse creme, o trigo, o leite de coco e o pimento. Tá pronto o meu bolo, pessoal. Ó, turminha, esse bolo é grande, hein? Deixa eu mostrar pertinho de vocês. Esse bolo, ele é grande. Ele vão seis ovos, quatro xícaras de chá de farinha de trigo. Então, olha o tamanho da forma. Tá, pessoal? Ele é um bolo grande. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos bater as claras e neve, pessoal. Aqui a gente tem a musiquinha aqui da Aline, que ela está dando aula. A gente vai usar para tirar um pouquinho o barulho. Vou bater as minhas claras e neve, turminha. Olha aí. Vamos lá. Deixa as claras e neve firme e reserva, tá? Pessoal, são seis claras e neve. Estão tiradas seis ovos. Tudo bem? Vou mostrar a vocês como é que vai ficar essas claras e neve, meus amores. Hoje, dia 13, segunda-feira, estamos aqui, tá? Estamos aqui no MCI. Quem entrou, Pátia? Quem entrou? Pátia. 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 A Pátia entrou, Pátia. Perdão, meu amor. O barulho da Pátia, Pedro, não está te escutando. Oi, Pátia. Beijo, amor. Tudo bom? Vamos bater aqui a claras e neve. Turminha, quem tiver dúvida, passa as perguntas para a Aline. A Aline, graça para mim, porque você vai sair daqui sem dúvida, tá bom? Não precisa bater muito forte as claras e neve, tá, pessoal? Deixa ela frilosa. E essa é. Solta a Aline. Hoje, segunda-feira, dia 13, a Flaminha Souza está aqui no MCI com essa unidade deliciosa para vocês aí em casa. Todo mundo aí curtindo. Chama papai, chama mamãe, a minha turminha toda. Quem não faz parte da minha turma, vem conhecer o vizinho da página no Facebook, pessoal. Vem conhecer esse trabalho lindo que a Cida e todas as meninas aqui, tem aqui para você. Quem já faz parte, vem curtir a nossa comunidade hoje, nessa live super gostosa. Pessoal, tem sorteio no final, não esqueça disso. Pronto, como é que eu faço para participar do sorteio? Nossa, sempre assim. Fica até o final, não é isso, Cida? Fica até o final. A Ana está lá embaixo fazendo aquele cozimento da ameixa. Tá bom, pessoal? Por que eu mandei cozinhar, pedi para cozinhar ameixa? Porque eu preciso que ela fique com um bolo. A Mariana vem rindo. A Mariana falou, pô, eu quero. Ah, será que é você, Mariana, que vai ganhar em marco? Tô torcendo, tô torcendo para todo mundo. Esse bolo fica super gostoso, pessoal. É um bolinho aí que você pode com creme, pode comer de sequinho, porque ele já tem a uva passa, ameixa aí dentro. Pronto, eu não gosto de ameixa. Posso colocar só uva passa? Pode. Pronto, eu não gosto de uma passa. Só posso pôr ameixa? Pronto, eu não gosto de nenhum dos dois. Aí vai fazer um bolinho grande, meu amor, tá bom? Então, a gente vai dar uma sugestão de tudo. Esse bolinho pessoal. Você pode colocar não que é uva ameixa, não que é uva passa. Pode pôr bodas de chocolate, pode pôr bastantes, se você gosta. Pode pôr pedacinhos de cereja dentro dela. Você tem que substituir com alguma coisa, porque a massa pede isso. Porque eu tô trabalhando com azeite, tá bom, galera? Bom, aí as claras de neve, elas vão ficar cremosas. Não é pra ficar claras de neve dura, filho. Porque, pessoal, o bolo pode secar. Mariana, eu vou colocar os dois. Ah, eu também adoro os dois, meu amor. Quem quiser colocar uma massa, ameixa e gotinhas de chocolate, nossa, me convida que eu vou tomar café aí com você. Pessoal, tá quase prontinho. Vou mostrar pra vocês. Então, eu tô batendo essa clarinete e eu vou reservar. Vou deixar ela ali no cantinho. Porque eu vou pro processo das gemas. Tá bom, galerinha? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Vou desligar. Tá. Vou deixar aqui e mostrar pra vocês como é que ela fica. Elas não ficam duras, né, pessoal? Ela fica cremosa. Por quê? Pra fazer aquela claradura, dura, fita, quando eu vou fazer suspiro, glacê, deixa pra lembrar, merengues, tá bom? Omeletes, fritadas. Quando eu vou fazer com essa textura, deixa clara, leve. Bolos. Se eu quero aquele bolo um pouquinho macio, ela não pode estar doida. Ela fica doida. Beleza? Reservei, ó. Ela tá aqui. A Brinala Abrir. Oi. Entrou. Pra mim é difícil. Para acompanhar a minha internet é muito ruim. A Brinala. Ó, mas se você entrou agora, vê se você consegue ficar, meu amor, pelo sorteio. Tem que ficar até o final, tá bom? Meus amores, pra poder participar. A gente conversa isso daqui a pouquinho, que o bolo for pro forno. Trinta minutinhos, pessoal. Cento e oitenta graus. A bolinha vai ficar lá de olho, pra ver se tá tudo bem. Enquanto a gente tá aqui, conversando, batendo papo, tirando dúvidas e dando dicas. Pessoal, agora eu vou bater, eu vou fazer aquela gemadazinha. Com, aqui, ó. Com as minhas seis gemas. Tá? Ó, aqui. Aí, amor, já põe pra cá, pra não espalhar, pra não fazer muita bagunça. O restinho do açúcar, porque lembra que são duas xícaras e meia de açúcar. As duas xícaras foram lá pro cozimento da ameixa. Sobrou meia xícara, que tá aqui com a gema. Olha que beleza. E o azeite. Ó, a gente vai bater, pessoal. Pronto. Quanto tempo? A gente vai bater até virar um creme. Tá bom, galerinha? Pronto. Mas a sua batedeira tá com clara. Não tem problema. Agora, se eu fosse bater na clara, eu teria que lavar. Mas quando eu já bati a clara, e esse pouquinho de clara que tá aqui, ela não vai interferir no creme. Agora, se eu fosse bater o creme, e depois bater a clara em leve, o resto do creme que tem aqui interfere na clara. A clara não dá a textura que eu quero. Entenderam, pessoal? Vamos lá, galerinha. Quem tiver pergunta aqui, vamos aqui. Liberando as perguntas, que a tua adora. Vou bater, pessoal, cinco minutinhos. Até virar um creme. Que gostoso, pessoal. Quem não gosta de ameixa, nem de uma faça, pode substituir com castanha, amiguinho, castanha do fará, castanha de caju, rosa. Pode colocar botas de chocolate, pode colocar pedaços de coco. Pessoal, o importante é que tem que ter outro ingrediente um pouco mais seco. Então, entendendo, pessoal? Não pode simplesmente colocar dois ingredientes que fazem parte do bolo. Tá bom, galerinha? Quem não gosta de uma faça, põe mais ameixa. Quem não gosta de ameixa, põe mais uma faça. Tá bom? Pronto. Pode substituir por uva faça branca? Pode. Pode colocar uva faça branca. Tá bom, meus amores? Vamos lá. A pronta termina daqui. Agora já deve estar trazendo, porque nós vamos bater no liquidificador, aquela textura deliciosa, pessoal. Aquele toço gostoso, que foi feito lá embaixo, de ameixa, suca, com um pouquinho de água. Eu preciso daquela pasta, pessoal. Porque esse bolo, ele fica cremoso. Ele fica aquele bolo mais... Que a pessoa olha e fala, nossa, o que você colocou aqui dentro, que dá um sabor especial? Cida, quem manda esse coração pra mim, Cida? A Júlia Sanches. A Júlia. Júlia, beijo, meu amor. Ó, coração pra você, meu amor, também. A Pro adora aquelas chuvas de corações, chuva de curtição, pessoal, pode mandar, marando, porque isso faz um bem... A minha segunda, porque a minha segunda tá começando, quando eu tô aqui com você, no MCI. Minha segunda só começa agora. 15 de cabeça. Não, pode trazer. Se tiver dois, 15 minutos, já pode trazer. Não, pode ter um pouquinho de companhia. Eu tá molinha, se tiver molinha, pode trazer. Pode, pode. Pessoal, aqui é assim, porque aqui tá o filho de atores. Aqui a galera do INESI, que ajuda, pra que a sua tarde seja super gostosa. Não vou beijar, sua boloquilha. Beijinho, boloquilha. Beijos instalados pra vocês, meus amores. Quem mais tá mandando, o Cida? Quem mais? E a Glácia? Está ali, a dona Glácia? A Glácia não tá. Como assim, Glácia? Você não está? Não. Agora, na casa da Glácia, o que aconteceu com a Glácia, que não está dizendo que chegou, ficou e vai ganhar essa culinária. A mulher vencedora duas vezes, hein? Quem manda esse outro coração lindo, que eu tô vendo aqui puxar? Quem manda? Quem manda? Olha aí, quem está agora no comando, no comando, que agora o meu cameraman é a Cida. a Cida está aqui comandando essa lágrima maravilhosa. Meninas, podem vir aqui. Nossa, a Ana aqui é fantástica, pessoal. Ela vai colocar aqui agora pra mim, olha que beleza. Vamos bater, meu amor. Vou mostrar o doce pra essa turma maravilhosa. Gente, isso aqui tá um aroma, mesmo de máscara. Ai, a cloma, uma aroma de paixão. ameixa. Vou mostrar aí pra você. Obrigada, meu amor. Obrigada. Olha aqui. Gente, hoje está super gostoso aqui. Tô com a participação de todos. Turminha, já deu uns cinco minutinhos. Amores, vou retirar. Vou mostrar aí a vocês como é que está o creme. Olha que delícia. a Prô vai chegando pertinho aí. Olha como está o creme. Pra quem chegou agora, a Prô Lima Souza está aqui no MCI fazendo um bolo delicioso de um papá se ameixa. Prô, que creme é esse? Esse creme aqui, pessoal, são das seis gemas do açúcar, do restinho do açúcar que a Prô vai repassar a receita. E aqui, pessoal, o azeite. Olha como o azeite dá cremosidade. Quem não tiver azeite, pessoal, pode usar óleo, tá bom? Vamos voltar agora? Vamos lá. A Prô agora, olha o que é que a Prô está. Desceu e deixou dar aquela cozida uns 15 minutinhos. Se antes de 15 minutos começar a desmanchar, tá bom. Por que a Prô faz isso, gente? Pra ela ficar molinha. Porque se você bater a ameixa seca, ela fica muito dura e não consegue dar aquela suavidade. Fechou? Vamos lá. Agora a Prô vai bater. Agora eu vou bater aqui, olha. Tudo aqui é o piso, pessoal. A Prô vai bater. Devagar aqui. Cadê a extensão? o piso. O piso. Devagar, pessoal. Triturar, porque vai virar um creme. Vou mostrar pra vocês. Manda um oi, mas eu amo o Santos. É o Santos. É o meu amor, eu amo o Santos, meu amor. Tudo bem com você? Beijo, beijo pra quem tá chegando agora. Voltei, voltei, voltei. Turminha, siga aí a conexão, tá todo mundo sentadinho que dois minutinhos a gente volta. Isso faz fácil, pessoal. A live, tudo que é ouvido é assim, não é verdade? Mas o legal é que depois de toda essa delícia, vai ter sorteio pra você. Turminha, vou mostrar aqui a pasta que eu fiz, gente. Mesma flor de máscara. Tá um aroma aqui. Olha só. Que coisa mais gostada. Pessoal, isso vai dentro do bolo. Hum, gente. Fala se tem condições. Acho que o pessoal aqui tá tudo querendo. Estou rodeada de mulheres maravilhosas hoje, ó. Tudo aí torcendo pra essa live aí ser o maior sucesso pra você aí em casa, turminha. Vamos lá, galerinha. Me pergunta aí se dá dúvida do pessoal. Não, todo mundo sabe de tudo. Tá, é sim, graça, por isso que eu adoro. Já que vocês sabem de tudo, pessoal, então manda beijo, manda abraço. Que a Prô tá morrendo de saudade pra vocês. Ó, vai aí o meu abraço bem apertado pra cá, tá a mão de vocês, hein? Olha aí essa chuvinha de corações que a Prô adora. Pessoal, vamos lá, vamos continuar? Vamos lá. Turminha, ó, já estou com o meu creme pronto, perfeito. Meu creme prontinho. Agora eu vou agregar o quê? O meu leite de coco, tá aqui. A minha farinha de trigo tá aqui, só que tem um segredinho. O fermento. O fermento vai dentro da farinha, ó. Essa tampinha aqui vale uma colher de sopa, todo mundo sabe, ó. Coloquei aqui e vou misturar, pessoal. Vou dar uma misturadazinha, tá? Olha que delícia. Então, o que a Prô vai fazer? A Prô já vai colocar farinha, já com o fermento, o meu leitinho de coco que tá aqui, vou pôr o meu creme à metade, porque a outra metade vai pro meu creme com uva passas que eu vou colocar em cima do creme. Ai, que delícia, gente. E cadê que a uva passa? Prô, cadê a minha uva passa? Tá aqui, ó. Minha uva passa tá aqui. E tem um restinho de ameixas que eu vou saltear dentro do bolo. Então, você vai comer pedacinhos também. Olha que bolo delicioso, pessoal. Vamos lá? Ó, a farinha, a Prô, olha, vai agregando aqui. Mais nada na batedeira, tá, pessoal? Tudo com o fuê. Quem não tiver o fuê, pode usar um pão duro, tá bom? Eu vou tirar daqui pra não atrapalhar vocês. Ó, vou misturando e colocando o meu leite. É um bolo, pessoal. Tá? Prô, não tenho leite de coco. Posso colocar leite como um pote? Só não vale água, tá, turminha? Água não vai dar. Primeiro, eu misturo todas as farinhas pra depois colocar o creme. E o meu leite. O que vai dar maciez mais esse bolo, pessoal? vai ser o meu creme aqui de ameixa, tá bom? Uva passa sem caroço, galerinha. Prô, não tenho uva passa preta. Tenho só da branca. Pode usar? Pode. Tá bom? Prô, tô louca pra comer isso. Eu tenho tudo, menos ameixa. Pode usar a uva passa substituindo ameixa, tá bom? Ó, turminha, já foi toda a minha farinha, o meu leite. Aí vocês vão falar, peraí, trô. Esse bolo tá seco. Fica seco. O que vai dar a cremosidade? Isso? E a minha clara e neve. Não se esqueçam. Não vão colocar mais leite, tá bom, galerinha? Ele fica seco e a cremosidade vai ser o creme de ameixa e a clara e neve que vai terminar de deixar a massa macia. Tudo bem? Vamos lá? Vou mostrar aí a vocês. Fica um pouquinho pesada, super normal. o que vai dar a creme de ameixa? A cara fez, hein, por favor. Carlinha! Beijos, meu amor! Ótima segunda pra quem tá entrando agora. Prô, entro e agora o que você tá fazendo, Prônima? Me socorre, fala aí, rápido, fala, meu amor. hoje a Brô tá fazendo um bolo delicioso de uma pasta com ameixa, tudo gostoso aí pra sua tarde. Eu tenho certeza que você vai ganhar. Fica aí sentadinho, não desliga a live. Se a conexão cair, fica sentado e dois segundos nós voltamos e você que tá aí, a Leide já fez o nome de todos que estão participando, hein? Eu só não posso afastar, né, pessoal? Mas eu quero tirar foto e quero ver o seu sorriso lindo aqui recebendo esse bolo. Pessoal, vou aí pertinho de vocês mostrar como é que tá a massa. Pessoal, olha como ela é pesada. Ó, tá vendo? A Rita, a Rita Gonçalves acabou de entrar. Oi, Rita, meu amor! Beijos instalados pra você, meu amor. Nossa, Prô, o que você tá fazendo? É massa de pão? Parece, né, pessoal? Não, isso é um bolo. Viu como a massa tá pesada? Agora eu vou deixar ele macio e cremoso com a clara em neve e o creme de ameixa. Vamos lá? Olha aqui. Vou agregando, ó, o creme. Nossa, será que vai ficar bom esse bolo? E aí, galerinha? E aí, Leide? Olha a carinha da Ana. A Ana tá super contente. Fala lá que eu vou participar do sorteio pro... Tô na hora certa aqui, no momento certo. O olhinho dela até brilhou. Olha, turminha, como ele vai ficando macio, tá vendo? E a clarinha, né, ela vai finalizar. Vamos colocar a metade, tá, desse creme. E a outra metade, nós vamos fazer um creme delicioso com leite condensado. Gente, pra jogar em cima desse bolo. Aí sim, né? Hum, olha só. Ó, 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 ó. Tô ouvindo um Jesus aqui. Bem de novo, já, mas o povo tá, não tá querendo que se fala hoje, não. Como não? Ninguém tá com dúvida? Será que todo mundo tá assim? Mas estão todos empinotizados. Eu tô falando comigo mesmo, eu falho, eu me respondo. Tá vendo? Que é isso? Galerinha, eu quero ver vocês aí todos animados, gente. pessoal, mexe de baixo para cima, tá bom? Pra tudo que tá embaixo, que fica ao redor do refratário, do pirex, do bolsaí. O ponturo agora, ele é muito bom, ele ajuda bastante, ó. A Prô colocou esse refratário porque assim fica fácil de você ver o que a Prô tá fazendo. Tá vendo? Hum, fermento já tá aqui. Então, pra quem chegou agora, Prô, você fez tudo em coisa o fermento, o fermento tá dentro da farinha de trigo, tá bom, galerinha? Não se preocupe que quando a linha vai dar, levar o nosso bolo pro forno, a gente vai repassar a receita. Aí eu quero ter muitas dúvidas, pessoal, porque a Prô ama dúvida. Vamos agora colocar a clarinha em neve. Olha aqui, a nossa clarinha em neve. Ai, gente, olha, que lindinha. Olha, pessoal, ela é que vai dar macia. Agora, pessoal, lembrando, ele é um bolo pesado, Prô, como assim bolo pesado? Pessoal, ele é um bolo pesado porque ele não tem muita gordura e açúcar. Gordura do leite de pôr. Açúcar que eu coloco e açúcar da uva passa e da ameixa. Quando você coloca muito açúcar em bolo, o bolo ele fica pesado mesmo, pessoal. Tá bom? Então, eu tô com um excesso de açúcar. Prô? Posso substituir o açúcar por adoçante? Pode, pessoal, ao invés de duas xícaras e meia, apenas uma xícara e meia de adoçante para adoçante ela doça mais que o açúcar. Tá bom, pessoal? A finalidade dele é essa. Qual o bolo, pessoal? Pode usar o estéreo ou o sucralose. Mistura bem, ó, a clarinha leve. Olha. Já está aqui. Olha como o bolo já está macio, pessoal. Bom, meus amores, esse nosso bolo, pessoal, a gente não usou manteiga, a gente usou azeite. Porque o azeite ele dá uma combinação muito boa com a uva passa e a ameixa. O nosso fornil lá já está pré-aquecido. Ele é um bolo grande. Pessoal, vou contar um segredinho para vocês. Esse bolo ele é muito usado no Nordeste. Que é aquele bolo de ameixa. Ele é pesado, é um bolo que ele é mais maçudo. A Glácia entrou. A Glácia, meu amor. Tudo bom? Como é que você está? Manda um oi aí para a cor. Manda beijo para trás. Essa chupa de coração já está Glácia. Meu Deus do céu. Pessoal, esse bolo de uva passa e ameixa ele é muito conhecido no Nordeste. A maioria dos bolos de casamento é feito assim. Ele é um bolo mais pesado. Ele fica lembrando um pudim de pôr. Ele é justamente para isso. Fica aquele aroma forte. Tem pessoas lá que colocam além do leite de pôr colocam uma taça de vinho tinto seco. Para ele durar mais. Para ele ter uma durabilidade melhor. É um dos bolos mais vendidos no Nordeste. É esse bolo de ameixa e uva passa. Agora eu vou pegar a nossa uva passa e jogar no bolo, pessoal. A mão da Pro já está esterilizada, unhas cortadas, sem base, sem esmalte, né, galerinha? Pode pôr, pessoal, até uma xícara. Quem entrou? Rita Silva. Ah, tá. Ela tinha, ela já estava, ela arrancou. Já estava, deu as vezes a conexão cai, né, meu amor? A gente vai colocando aqui e já vou colocar na nossa forma, pessoal. A nossa forma, ela está untada, aprontou bastante, está bom. Pode untar com azeite e trigo, pode untar com óleo e trigo e pode untar com margarina e trigo, aprontou, margarina e trigo. Para aquele aroma gostoso que a gente sente de paulina, de biscoito, ele sair mais quando estiver assando. Agora, a Aninha vai levar para lá. Pessoal, olha essa massa. Ele é um bolinho, ele lembra o bolo Souza Leão de Recife, tá? Ele é um dos bolos mais troturados lá. Já vou arrumar. Muito gostoso, pessoal. O bolo está assando. Nós vamos fazer agora o creme com a uva passa e ameixa, tá? E leite condensado. Vou mostrar aí a você, galerinha daí. Pessoal, olha só. Agora a Aninha vai levar lá para o forno que já está pré-aquecido. Conseguiu ligar lá? Pessoal, 100 graus, 10 minutinhos. Quando colocar seu bolo, leva para a seita. Esse é o tipo do bolo, pessoal, quando você coloca uma taça de vinho tinto seita, você pode colocar esse bolo até dentro de uma lata e guarda. O vinho impede que esse bolo azede. Olha que legal. Então, lá no Londres, o pessoal já coloca porque lá, como é muito quente, ele pode azedar rapidamente. Então, quando você coloca o vinho tinto seco, ele impede de azedar. Quando você vai lá nas docerias, gente, é assim, é impossível você ir a Recife, a Pernambuco e não comer um pedaço, uma fatia desse bolo de uva passa e ameixa. É um dos bolos mais procurados lá. Tudo bem, vamos congelar. A Marina está perguntando se pode congelar. Não, amor, esse bolo não pode congelar, tá bom? Pessoal, ele é um pão mais assim, ele é um bolo mais pesado, ele é um bolo assim, ele não é aquele bolo pão de nó, aquele bolo fofinho. Por que? A tronça é esse. Antes da nossa pandemia, as meninas procuravam muito desse bolo. A minha turminha procurava muito. então, o meu falou, vou trazer essa receita. Por isso que eu resolvi trazer essa receita e hoje a gente está apresentando aqui hoje, tá bom? Turminha, aqui, pode, guarda aqui, olha lá, quem está aqui hoje, passa, olha aqui, olha aqui, olha aqui, pronto, hoje estamos todas aqui, reunidas aqui, reunidas. Pronto, a tronça já está tirando aqui, isso, pronto, olha, isso aqui, olha, pronto. Fica mais fácil, né, pessoal? Amores, vamos lá. Agora vamos para o nosso creme. Pessoal, o creme é algo assim, você trabalha como você tiver. Tron, eu não tenho leite condensado, o que é que eu posso fazer? Você vai pegar o leixe, aqui já está triturada com a uva passa, colocar mais um pouquinho de água, levar o couro com uma xícara de chá de açúcar e mexer até as duas começarem a se dissolver. Depois você vai pegar este creme e vai jogar em cima do bolo para quem não tiver leite condensado, tá bom? Quem tem leite condensado em casa, vai usar uma latinha, pessoal, aqui eu vou usar duas, porque o bolo ele já é grande. Eu vou usar. Ô, Cleusa, amor, tudo bom, Cleusa, meu amor, como é que você está? Beijos, chuvas de coração para você, meu amor. Turminha, a Tron vai fazer essa receita, esse creme que eu vou fazer você pode congelar. Marina, esse creme você pode congelar, tudo bem, meu amor, mas o bolo ele contém muita gordura, não congela não, tá bom? Tron, posso fazer a metade da receita? Pode, pode fazer a metade dessa receita, tá bom? E esse creme que eu vou fazer agora, você pode congelar, tá bom? Então, pessoal, leite condensado, a Tron está colocando aqui nessa panela grande porque fica mais fácil para a glória mexer e ela tem mais mãos, tá bom, pessoal? Quem não tiver leite condensado vai colocar este creme dentro da panela com a uva passa, mais uma xícara de chá de água e deixa cozinhar por 20 minutos, tudo bem? Depois de 20 minutos vai estar uma calda macia e você vai jogar em cima do seu bolo. Como aqui, quem tem leite condensado, pode usar até duas latinhas de leite condensado. Leite condensado, pessoal, da sua preferência. aí eu vou pedir a Leite me botando a fio, por favor, meu amor. Vou pegar. Isso, botando a fio para a Tron, vou derivar aqui, amor. Ó, duas pessoas, ó, duas latinhas de leite condensado de sua preferência, tá bom? Quem mandou esse beijo lindo aí? Nayara, qual? Oi, Nayara. Beijo, meu amor, para você, que beijo lindo. A Tron ama. Vamos de paixão, esses beijos, hein, meus amores? Pessoal, agora vou colocar, olha só. Gente, olha. Hum, esse dá, meu amor. Dá, meu amor, tá assim. Olha aqui, o restinho da nossa ameixa. A uva passa, o restinho da ameixa. Pessoal, e mais uva passa. Como eu tenho bastante uva passa, pode usar e abusar da uva passa, pessoal. Tá, 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 dá pra ver aí, tá, tá vendo aí, Leila e Cida, tão vendo? Olha que delícia, pessoal, olha, olha só, misturado no leite condensado, gente, pra jogar em cima do bolo, olha que delícia de creme, olha só, hum, que água na porra que tá dando, vai aparecer agora pra Cida, pra ler pra todo mundo, deixa eu abaixar um pouquinho, olha aqui, que delícia, quem tá vendo aí, confirma com as meninas, ai, que delícia. Pessoal, 10, 15 minutinhos, nem leva isso, esse creme, que você vai levar no fogo, tá bom? Você vai mexer, é mais pra amaciar a uva passa e a ameixa, tudo bem? Não precisa você ficar, não precisa dar ponto de brigadeiro não, pessoal, é só pra ela dar aquela suavizada, não ficar aquela uva passa e aquela ameixa sempre em cima do bolo, tudo bem? Então a Glorinha, ela vai levar, a Lady vai levar pra mim, pra Glorinha, que ela vai deixar... É Ana, você não tá aí, Glória, é Glória, você, Glória, você tá vendo, Glória, Aninha, vai lá, olha só, e aí, o que você acha? Hum, ela tá concordando. Pessoal, ela vai mexer, ela vai dar uma mexidinha, pessoal, mexa aí em casa, no foguinho baixo, nada de colher de pau, pega uma colher maior, você pode usar aquelas de plástico, aquelas de bambu, tá bom? E você vai mexendo durante uns 10, 15 minutinhos. Isso aqui é mais pra aveludar, amaciar, porque a uva passa, ela é sequinha. Se eu jogar isso em cima do bolo, não tem graça, ela vai cair toda. Eu quero algo cremoso, então a gente vai jogar isso em cima do bolo pra dar aquela cremosidade. Tudo bem? Ah, pro, mas tem, realmente, tem muito açúcar aqui dentro. Pode ficar um pouco seca, ela pode ficar dura? Pode. Como é que eu vou deixar, é um pouquinho mais macia? Creme de leite. Então, quem tiver creme de leite em casa, vai pegar o creme de leite, e vai aveludar. Tudo bem, pessoal? Quem não tem creme de leite, pode pegar leite de coco. Quem não tiver leite de coco, pode pegar leite normal. Tá bom, meus amores? Então, a Leire vai levar lá pra Ana, e a Ana é coisa rapidinha, 10 minutinhos. 10 minutinhos. 10 minutinhos. Fogo embaixo, pra não queimar, porque isso perna rapidamente, pessoal. Só toma cuidado com isso. Vamos lá, pras dicas. Maravilhosas aí, vai lá e se dá. A Glácia que mandou beijo. Ai, Glácia, será que você que vai ganhar? Quem tá aqui é a Pro Aline, vem aqui beber uma aguinha, já curtir, que ela já tá sentindo esse cheirinho, ela quer um pedacinho de bolo. Eu, né? Olha aí, ela já gritou o que quer, gente, porque esse bolo é muito gostoso. Pro, que bolo é esse? Não é o Souza Leão. A Laide Lopes entrou. Oi, A Laide, tudo bom, meu amor? Beijo, beijos instalados, pra quem entrou agora, pessoal, hoje a Pranilma Souza está aqui. A Sueli tá perguntando se vai ter sorteio. Lógico, vamos falar disso agora, não é o que hoje ela ganha. Ah, meu Deus do céu, su, su, essa máscara da Pro Aline tá caindo. É que a Pro Aline só fica com capacete, né? Esqueci o capacete, gente? Quando eu parei com o carro aqui, gente, cadê meu capacete? Deixei em casa. Ou cabeça da Pro Aline. Aí a Pro Aline tá de máscara. Pessoal, se a boizinha da Pro não tá saindo muito, eu cadê a máscara. Mas semana que vem eu tô de capacete não, vou esquecer, vou deixar derrotado, pessoal. É tanta coisa na cabeça da gente que a gente acaba esquecendo, né? Amores, hoje eu estou aqui, segunda-feira, dia 13. Hoje a gente ficou voltando, vai na conexão, isso faz parte, gente, porque a internet tá sendo muito usada. Nunca usamos tanto na internet como agora. Não é, galerinha? Então, o que a gente vai fazer, não é verdade? Vamos ter que se acostumar com esse vai e volta das conexões. Turminha, hoje eu estou aqui, a Pro está aqui com a receitinha, bolo de uva, passa com ameixa. A Pro vai passar de novo a receita pra quem entrou agora, amores. Vamos lá? Pega caderno, pega papel, só não vai escrever na parede, mas o resto vale, pode escrever aí. pessoal, pede pra galerinha, a criançada, escrever, porque é muito legal quando você pede filho, escreve pra mãe, então é muito bom. A Glácia tá começando a agitar o grupo, ela disse que é o bolo preferido dela de ameixa. Ah, Jesus, a Glácia conhece esse bolo, pessoal, esse é um bolo nordestino, ele é muito conhecido lá em Recife, ele só não tá indo vinho, só não tem vinho, o resto tudo tem, o resto, pessoal. Lá o pessoal costuma colocar o vinho, pessoal. Trouxe, por que colocar vinho? É só pra manter, pra ele não mofar, não azedar, porque ele vai bastante coisa que estraga rapidamente, uma passa, ameixa, leite de coco, vocês entenderam, menino turminha? Então o que acontece? O vinho, o vinho ele impede realmente, ele dá uma durabilidade maior. Então lá em Recife, como é um bolo muito conhecido, eles colocam, aqui não precisa, porque não vai sobrar realmente, não vai precisar nem durabilidade, porque hoje mesmo você acaba com ele, ele é muito gostoso. Ele é diferente do pão de ló, ele é diferente do bolo de festa, ele é um bolo que lembra o Souza Leão, que lembra o bolo de bolo, aquele bolo, bolo de tapioca, bolo de mandioca, um bolo que lembra esses bolos, pessoal, tá bom? São bolos típicos de uma região. Então, antes da live, vocês perguntavam muito pra mim, a minha turma da culinária, oh, existe um bolo assim, assim, que ele vai vinho, que ele vai ameixa, que ele vai não sei o que, um monte de coisa, só que não estava na nossa programação, mas eu prometi pra vocês, que assim que fosse montar a programação, eu ia colocar este bolo, que eu estou trazendo hoje. Tudo bem, meus amores? Vamos lá? Anotem aí, que a prova vai passar de novo, a receitinha do bolo de uva, faça e ameixa. Vamos lá. 300 gramas de ameixa preta sem caroço. 300 gramas de ameixa preta sem caroço. Enquanto eu vou dando a pausa, a prova vai tomar água. 2 xícaras e meia de xícara de açúcar. 2 xícaras e meia de açúcar. 1 xícara de azeite. Ai, Pro, eu não tenho azeite. E agora? Pode usar óleo. Usa um óleo de boa qualidade, tá, pessoal? O óleo, usa meia xícara só, tá bom? Não usa uma xícara inteira. O azeite, pessoal, ele dá uma textura, uma maciez melhor, por isso que eu estou usando o azeite. Azeite, a gente faz bolo, né? Quando vê azeite, a gente já imagina a coisa salgada, não. O azeite, além da manteiga, é um dos ingredientes que os franceses gostam mais de usar em confecções de bolo, é o azeite e a manteiga. Aqui nós somos acostumados a usar o óleo. Então, quando a gente fala em azeite, fala azeite, o que ela vai fazer, né? Na bolo? Mas se faz azeite, se faz bolo com azeite. Vamos, meus amores? Vamos lá, pessoal. Seis óculos, clara, separada. Tá? Seis óculos, clara, separada. Uma colher de sopa de fermento em pó. Uma colher de sopa de fermento em pó. Uma xícara e meia de leite de coco. Uma xícara e meia de leite de coco. Uma xícara de chá de uva passa. Uma xícara de chá de uva passa. Para eu posso tirar o leite de coco com a topa de coco. Pode. É que é assim, pessoal. Quando a gente traz bolos, traz alguma coisa que é de região, que é feita, que foi tirada daquela maneira, quando a gente começa a bonificar muito, o bolo começa a perder toda a sua referência. Tudo bem? Mas se você tem tudo na sua casa, menos o leite de coco, pelo menos uso o leite integral. Tá bom, meus amores? Vamos lá, pessoal. Modo de preparo. A Carol fez a pastinha cozida com ameixa. Reservei em 15 minutinhos. Bati minha clara e neve, em ponto cremoso, nada muito duro, porque recebe o bolo. Reservei. Peguei as minhas genas com azeite, o restinho do açúcar. E o restinho de açúcar, são duas xícaras e meia. As duas xícaras cozinhou a ameixa. E a meia xícara eu usei para bater as gemas. Depois eu agreguei o leite de coco, depois eu agreguei a ameixa, coloquei a minha farinha de trigo, que já tinha um presente. E com muitas claras e neve. Perguntas aí, Cita? Não, Pro. Está todo mundo sabendo de tudo. Meu Deus do céu, não tem pergunta. Não tem dúvida para Pro. Não tem beijo. Não tem chuva de coração. Gente, não tem nada para Pro. Não estou agregando. Vou mandar o coração para você. Ó, manda o coração. Ó, a Cita vai me mandar o coração. Mandei. E eu não tenho nada. Ah, obrigada, Cita. Porque a Glaucia está muito quietinha hoje. Quem mandou a Glaucia? A Glaucia, não é? A Glaucia está todo mundo disputando os corações. Só porque a Cita mandou, a Pro mandou um monte de chuvinho de corações. Eu quero ver essa galera animada. Pessoal, chama o filho, chama o maridão, chama a filha para quem está em casa hoje. Para quem? Ah, as meninas. Ai, gente, vou parar, vou parar. Porque está chegando a gostosura do nosso doce. Já estava grudando. Já estava grudando. Já. Aí você vai trazer um creme de leite. Isso. Olha só. E mais, só o creme de uma caixinha. Só uma caixinha. Pessoal. Pessoal, espera aí. Eu vou mostrar aqui para a Cita. Olha, Cita. Ai, que chatinha. Olha, meu amor. Que coisa. A Cita está... Olha, gente. De novo, de novo. Ai, está dando água na boca, gente. Que coisa. Agora, pessoal, para você comer isso num potinho está perfeito, né? Não é para jogar em cima do bolo, não está. Ele tem que ficar macio, álvaro, veludado. Vamos colocar agora creme de leite. Quem mandou esse feijão, esse coração enorme aí, Cita? Foi você? Não. Quem foi? Vou ver aqui. Quem foi? Que mandou esse coração, esse peito. Um beijo em forma de coração para a Prô. Manda de novo, manda de novo. Manda de novo para eu saber quem foi. Está aberto? Ah, meu Deus. A Leine trouxe a peça. Meu Deus, espetáculo. Olha só. Pessoal, eu pensei que ia vir assim, desse jeito. Como é que eu ia rasgar isso? Mas ela já trouxe. Fantástico que é toda essa equipe aqui. Fala a verdade, né, pessoal? Beijo. Tchau, amores. Olha aqui o pessoal já indo, mas a gente está aqui. Estamos aqui firme e forte na nossa culinária hoje. No MCI, segunda-feira, dia 13. Pronto, eu já estou com você. Eu estou com você. A Cita, toda essa equipe maravilhosa. Essa música aqui. Aqui, ó. Que a gente fica até dançando, na verdade. Para animar. Enquanto o bolo está laçando. Ai, que delícia. Pessoal, ó. Preste atenção. Então, opa. Hum, que gostoso. Vou aí pertinho para você ver quem mandou esse coração enorme. Quem for? A Glácea, a Glácea aqui está mandando esses corações. Ô, meu amor. Quanto coração aqui, lindo. Pessoal, olha para aqui. Nossa, olha como está ficando. A Glácea mandou bastante. Está mandando bastante coração. É você que vai ganhar hoje, Glácea? Não, sou eu. É a Cida, ó. A Cida acabou de falar que é ela que está ganhando. Olha para aqui, pessoal. Já está prontinho para eu jogar em cima do meu bolo. Isso, ó. Show. Sobrou. O que é que eu faço? Pode congelar. Esse doce pode congelar. Ai, Prô. Tem um sorvete de creme. Posso comer? Pode. Olha o coração da Glácea. Ai, Glácea. Se eu não consigo terminar, combinaram. Eu vou ser mandando esses corações. Assim, a Prô não vai conseguir terminar. Porque a Prô fica assim, ó. Embebida de tanto amor, gente. É muito amor. É aí quem mandou esse peito. É a Glácea de novo. A Glácea de novo. Está arrasando. A Glácea está puxando o sapo para ganhar o bolo. O sorvete. Tudo isso estão falando que é porque você vai ganhar o sorvete. A Marina mandou um buquê de flores. Ah, meu Deus. Manda para aqui que a Prô adora. A Prô ama essas coisas que vocês mandam para mim. Pessoal, creme prontinho. Está uma tentação. A Prô daqui a pouco está pegando uma colher. Olha, e comendo. Mas eu vou trazer pessoas que vão degustar. Eu vou pedir encarecidamente a Lari se ela pode pegar um copinho, 12 copinhos, 3 copinhos com uma colherzinha. Porque a galera aqui quer saber se está gostoso. Com 3 colherzinhas. Porque eu vou chamar 3 pessoinhas aqui. Elas vão degustar porque você vai ver se está bom esse peito. Fala assim, Prô. Se esse creme não ficou gostoso, vai no meu bolo. E aí? Eu quero que o pessoal veja se está gostoso. Então, vocês vão ver daqui a pouquinho se esse creme está bom. Esse creme é a parte. Não tem muita coisa nessa culinária de segunda-feira. É do teu. Pessoal, essa culinária está muito boa. Hoje está tudo doce. Vamos começar a segunda-feira com um pé direito, outro pé direito, com muita torçura, com muito amor. Porque é isso que vai fazer com que nós vamos vencer tudo. Que não tem nada que vai impedir. Nada impede de estarmos aqui hoje, não é verdade? Eu aqui, as meninas aqui, você aí e nossa live está acontecendo. Porque é com muito amor. É a Glácia mandando todo esse amor, meu Deus. É, fala com a Glácia que adianta puxar o sarco, que ela não vai ser solteada hoje. Ó, assina o papalão que não adianta, que bola dela, que você nem chega, não quer nem papo. Pessoal, o meu creminho está reservado. Fechou. Quero perguntas. Vamos lá, Cida, tem perguntas, Cida? Não, todo mundo sabe tudo. Ai, gente, eu também na sua casa. Vamos lá repassar a receita de novo, pessoal. E a Glácia vai dar dicas, dicas, dicas para você que está em casa. Turminha. Quem tiver dúvida, eu entendi. Sabe, eu estou com dúvida de um bolo que eu fiz ontem? Pode perguntar. Fode, meu amor. Hoje não sai com dúvida aqui. E agora eu vou parar tudo porque a Leila está chegando com os três copinhos, com as três colheres. E nós vamos fazer essa degustação aqui ao vivo e a cores. Peraí. Olha só. Oi. Eu vou pegar com a própria... O Carlos está querendo saber se ele pode vir buscar o bolo no final. Ô, pode, Carlos. Você vai ganhar? Vou ver o Carlos aqui. Vamos lá, Carlos. Quem será que vai ganhar hoje? Pro, como é que eu faço para ganhar esta turinária hoje? Pessoal, é só ficar até o final da live. Não sabe. Você que entrou, fica aí para dar tudo certinho. Não sai, porque é isso que vai acontecer hoje. E eu vou chamar aqui para degustar. Siga! Uhul! Patrícia! Glácia, olha, eu vou já comer o recheio antecipadamente. E sinto muito, gente. Mas o bolo, quem vai levar hoje sou eu. Vamos lá, Carlos, ver se está gostoso. E aí, aí, aí? Nossa. Magnífico. Ó. Está muito ruim. Vocês não vão gostar. É melhor o bolo ficar aqui com a gente. Ah, então, gente, olha. Então já foi aprovado, hein? Então até agora está tudo bem. As meninas já aprovaram. Obrigada, Promo. Nada, amor. Então o que eu vou colocar em cima do bolo, está aprovado. Olha aí, deixa eu dar lá. Sim. Promo. Está aprovado, não está? Pessoal, a Promo vai degustar. A Promo vai beber água. Olha só. Ó. A Promo não vai degustar. A Promo. Ah, deixa eu dar uma ditazinha desse recheio. Promo. Só serve para esse bolo? Bolo. Nada da Nina, não. Serve para qualquer bolo, principalmente bolo de chocolate. Bolo de chocolate com essa cobertura, com esse recheio, cobertura, barro, tudo. Fica super gostoso. Promo. Eu fiz um bolinho branco e eu senti que ele ficou faltando outra coisa. Faz. Gente, super simplesinho. Ameixa, do cozimento lá da água com açúcar. Gente, se alguém sentiu... Promo. A Glácia está perguntando se pode trocar a farinha de trigo. Pode. Mas Glácia, meu amor, tem aquele problemazinho. Lembra que a Promo falou? Se você vai usar, você pode trocar por farinha de arroz. Só que o problema da farinha de arroz é que tem muitas pessoas que falam que a farinha de arroz sozinha, ela fica granulada, ela fica áspera e recente. Opa, caiu aqui. Caiu. O pessoal está vendo aqui no teto. Eu estou com medo de descarregar o celular. Turminha, a farinha de arroz, só tome cuidado. Vai usar mais não, né? Não, não vou usar. As meninas estão aqui retirando para facilitar tudo aqui, tá bom, amores? Pessoal, se eu tome cuidado com a farinha de arroz, que a farinha de arroz, a farinha de arroz, ela é meia, ela resseca, ela fica meia granulosa. Quem come, acha que tem uma areia. Nossa, eu comi um pouco de farinha de arroz, parece que tem areia, é áspera. É verdade, pessoal, é assim. Ó, só vamos mexer um pouquinho, mas a gente volta. Vamos voltando, ó. Isso aí, voltou, voltou, voltou. Estou aqui. Pessoal, então glácea pode trocar pela mesma quantidade, 4 xícras de farinha de arroz. Mas eu colocaria 3 xícras de arroz e 1 xícras de batata. 3 xícras de arroz e 1 xícras de amido de milho. 3 xícras de arroz e 1 xícras de farinha de amido. Estão entendendo, pessoal? Estou dando dicas das substituições. Agora, se a glácea já conhece a farinha de arroz, já está acostumada a comer, vou só com a farinha de arroz, tudo bem, glácea. Pode? Tá bom? Pra quem não está acostumado, vai sentir um impacto quando comer. Vai sentir que o bolo ficou muito áspero e seco. Realmente vai ficar. Então, foi 3 xícras de arroz e 3 xícras de amido. 3 xícras de arroz e 1 xícras de coco. 3 xícras de arroz e 1 xícras de amido de milho. Entenderam por mim, né? Quem está mandando aí beijos para mim? Fala aí, meu irmão, quem mandou? E aí, quem mandou esse coração lindo? Olha aí, quem foi? Foi a glácea puxando o saco. Glácea, o que está acontecendo? Quem não estou aqui, não sou eu. Olha, André, você vê, glácea? Todas elas estão falando que você está puxando o saco, Glácea. Eu não acredito. Eu acredito que tudo isso é amor. É muito amor, não é verdade, Glácea? Muito amor envolvido. Ó, muito amor envolvido. Estão falando. Nossa, Glácea, para que a conta com nós dois. Principalmente com você, Glácea. Será que é você que vai tirar outra foto aqui comigo hoje, Glácea? Ah, meu Deus, eu quero ver. Porque o Carlos falou que é ele. A Cida falou que é ela. Até a Glória está querendo ela. Agora, Glácea, pessoal, manda beijos e abraços aí. Que a Pro adora beijos e abraços. E aí, Leire, como é que está o nosso bolo? Leire, como é que está o nosso bolo? Olha, a Marina é muito boazinha. Ela disse que se ela ganhar, ela divide com a gente. Ah, meu Deus, que coisa mais linda, Baruna. Isso, dá uma olhadinha. A Leire vai pedir para a Ana, dá uma olhadinha agora, para ver como é que está o nosso bolo, pessoal. Tá bom? Pessoal, repassando. Esse bolo é um bolo típico de Recife. É um bolo típico, pessoal, do Nordeste. Tá bom? Ele é um bolo nordestino. É um bolo que lá, pessoal, o pessoal coloca vinho. Gostoso, né? Para que vinho, Pro? É que o vinho é para ele ter uma durabilidade maior. É dele durar mais. Tudo bem, meus amores? Perguntas aí, Cida? Não, ainda não. Não? Vamos repassar a receita para quem chegou hoje. Quem chegou hoje, pessoal. Estamos aqui no MC, no Jamba Rural. E essas amigas que jogam essas mulheres maravilhosas aqui. Estamos todas as segundas, às 14 horas, Turminha. Tá bom? Estamos aqui com a receita super gostosa, super doce. Que eu quero que a sua mulher, a sua tarde, a sua noite, seja super doce e gostosa. Tá bom? Amores, vamos lá. A Pro vai repassar a receita de novo. Não se preocupe. Ela fica aqui na página do MCI. Fica também no meu Facebook. Quem quiser ir lá atrás, corre lá e vai. Faz uma visita para o Pro. Nilma, Cristina, Souza. Quem quiser falar comigo, bater um papo, tirar dúvidas, perguntar sobre mais substituições de farinha, coisa de glúten, diet. Pode entrar aqui em contato pelo meu WhatsApp. 997487429. A Pro. Tá ok? Tá bom? Pode aumentar lá. Ela aumentou um pouquinho? Aumentou. Isso, pode aumentar. Pessoal, pode finalizar até 200 graus, tá? Deixa ele assando a 180. Mas não deu, né, Turminha? Galerinha, deu os 30 minutos? Não. Nem deu. Mas, como a gente está usando o forno industrial, às vezes é gratuito e burro. Mas no seu forno aí, pessoal, permanece 180 graus, 30 minutinhos. Pode passar de 30 minutos para o Pro. Pode ter que ir do forno, tá bom? As meninas já estão aqui com os nomes, tá bom? Já tem bastante nome. Além de estar em Rolândia 3, trouxe até o saquinho para a gente sortear. Para ver quem é que vai vir aqui tirar foto com a Pro, pegar essa gostosura, que hoje não é travessuras, mas hoje tem gostosura. Tá bom, meus amores? E hoje é a nossa live do NCI. Pro, fala que hoje tem... Sua mãe já está chegando? Só sim. Então, fala para ela que hoje a gente vai ter uma convidada especial que vai fazer o nosso sorteio. Ah, meu Deus! Quem será? Quem será? Vamos vibrações aí, porque hoje tem mãozinha nova aqui fazendo o sorteio. E quem é? Quem é? Quem é? Não vai falar? Só na hora que vão ver? Ó. Vão falar? A misericórdia. Ah, meu amor! A misericórdia está aqui. Veio hoje nos prestigiados. Está aí, meu amor. Vem aqui, Milena. Olha quem está aqui. E hoje veio por dia. Não está lá. Vem aqui, meu amorzinho. Não está aí ouvindo. Ó, Milena veio aqui. Está aqui ouvindo. E agora, será que ela vai trazer sorte para você? Para a Cida? Ah, gente. Vamos chegar a saber na hora. Essas mãozinhas aí na hora. Vem aqui. Vamos lá. Vibrações, vibrações. E hoje, hoje está muito... Hoje foi muito alto, né, pessoal? Cai, volta. Cai, volta. Onde é que você está, Bruno? Espaço novo aqui, pessoal. Porque é assim. Caiu, a gente tem que ir quando e está a nossa conexão. E a gente corre. Ai, quem mandou essa rosa linda? Quem mandou? Quem mandou? Quem mandou essa rosa linda aí para mim? Quem está aqui? Está carregando isso. Porque eu quero ver quem é que está mandando esses presentes. Mandar até presente para mim, gente. Eu vou abrir aí esse lacio aí desse presente maravilhoso. Sabe qual é o presente que a Flo ama? Sabe qual é? É você aqui. É você aí. Eu vou sabendo que você está aí. Que você está participando. Que você está adorando. Está curtindo. É isso que importa, turminha. Porque a Flo hoje está invadida a sua casa. No quarto, na sala, rapidinho. Não importa. Dá licença. Hoje eu fiz invadir a sua casa para essas receitas gostosas, pessoal. A gente querendo fazer a sua carne super deliciosa. Sabe quando a gente fala assim, tem um carinho, tem um toquezinho de afeto. Então é isso. As nossas culinárias é para trazer lembranças, sabe? Esse bolo que eu fiz hoje é um bolo que eu comia quando eu era criança, gente. Pouco tempo, hein? Mas foi ontem. Foi ontem. Mas traz memórias. E é isso que a Pro está trazendo hoje. A Pro vai beber mais de uma aguinha. Porque a Pro já fez live de manhã. Estou fazendo live agora e à noite eu tenho mais live de novo. Vou conversar com o pessoal da faculdade. Eu sei que o pessoal está me assistindo. Que esses alunos vão tudo aí. É tudo curioso. Beijinho para essa galerinha que vai lá. Amores, beijo para todo mundo. Para quem não é aqui da família do NCI. Para quem é da família do NCI. Quem quer conhecer, pro... Eu entro no seu Facebook e não conheço. Vem conhecer. Entra na página lá no Facebook do NCI. E vem visitar. Vem ver esse projeto. Fotos lindas. Vem conhecer toda a galera que faz parte. Que faz tudo isso acontecer. Visita a nossa página, tá bom, pessoal? É nossa. Porque eu já me sinto aqui de casa. Porque aqui é uma família. Eles apoiam todos. Você que quer conhecer. Por enquanto é tudo virtual. Mas logo, logo, pessoal. Os portões estarão abertos. Teus braços já estão abertos faz tempo. Então, volta abrir os portões. Assim que abrir, Vem conhecer aqui o espaço. E você vai se encantar. Ah, para a minha turminha da culinária. Beijos, beijos, beijos e beijos. Para quem não é, mas é... Para o Aline, do Rodrigo. Tem todo mundo aí, pessoal. Beijos também para vocês. Que vem aqui. Hoje eu vou dar uma bisulhadazinha. Ver o que está acontecendo naquela culinária. Gostei, hein? Vem mesmo, hein, pessoal. Vem conhecer um pouquinho. Vem o que a Flora de Maçosa veio fazer hoje. E daqui a pouco... Vou sortear. Já dá para sortear. Já dá para sortear? Já. Pessoal, a gente vai sortear. Porque daqui a pouco eu vou estar tirando... Olha quem está aqui. Ela vai... Eu vou sacudir. Ela vai tirar. Espera aí. Espera aí, pessoal. Quem será, hein? Olha, mas aí está para me sacudir. Ah, Prô. Mexe esse saco. Mexe o saco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então, tá, tá, tá. Olha vibrações. Tira aí. Ah, vamos lá. Pessoal, tem que vir tirar o... Olha a Marmelada. Será que é a Cida? Não é a Cida? Ai, meu Deus. Quem é? Júlia Sanche. Ah, meu irmão. Júlia. A Júlia está... Júlia... Júlia. Júlia. Eu vou sortear outro que a Júlia já ganhou semana passada. Será? Ah, meu Deus do céu. De novo, Júlia. Estou brincando. Estou brincando. Não fica com medo, não. A Júlia pode vir retirar. Jú, confirma. Jú, só pergunta para a Júlia se ela vai vir retirar ou não. Jú, por favor, meu amor, confirma. Porque se você não puder vir retirar e se você não confirmar, pessoal, não sai, não desliga, a live não terminou. Tá bom, meus amores? Fica aí direitinho, porque caso a Júlia não entre em contato, ou ela não confirme que não possa, a gente vai sortear, os nomezinhos estão todos aqui. Aguenta um pouquinho. A live só acaba quando a Trô manda beijos, abraços, bons descansos, até amanhã, arreverdez, até semana que vem, aí termina. Enquanto eu não falar essas palavras, fica aí citadinho. Tá bom, meus amores? E aí, Jú, confirma, confirma. Vamos lá. E aí, Cida, tá vindo a Jú? Tô aguardando. Tô aguardando, Jú. Tô mexendo o saquinho de novo, Jú. E aí, como é que tá nosso bolo, Leire? Já tá quase pronta. Quase pronta. E aí, Jú, você vai levantar. Já tá saindo um pouquinho molhadinho. Ainda tá, ele é assim mesmo. Ele é úmido, tá, pessoal? Aí eu vou isso aqui pra você colocar a forma aqui. Isso, vamos colocar a forma aqui em cima, porque depois a trô vai desenformar, engalar, pra você levar, hein? Você, Jú, se não for a Jú. A Jú mandou aqui, deixa eu ver aqui. Vai vir? Júlia, ela fez assim. Ah, ela fez assim. Ela vai ver, tá? Ela, Cida, vai confirmar. Esse assim é assim, vem. Esse assim que tá gostando. Tá gostando. Se não, aqui, olha. A minha linda vai tirar de novo aqui, ó. Vamos lá, pessoal. Jú, 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 vamos lá. Fala, Jú, escreve aí. Vai, Jú. Se você vem ou não vem. Jú, por favor, meu amor, você tem que confirmar. Porque se você não me confirmar, a gente vai fazer outro sorteio. A galerinha tá toda esperando só pra isso, tá bom? Meninas, o sorteio, turminha que tá aí nos assistindo, tem que ir até o final pra participar, tá bom, meus amores? E não pode lhe ligar o celular. Você só pode sair da live enquanto a trô encerra. Porque se a pessoa que foi sorteada não puder retirar, eu vou sortear de novo. E aqui a galerinha, gente, olha a Glorine. Olha a Glorine. Vem aqui, Glorine. Ela que estava aqui hoje na dança, pessoal. Vem assim mesmo, vem assim mesmo. Sim, meu Deus do céu. Olha quem estava aqui hoje. Eu acho que ela vai ficar também. Olha quem está aqui, pessoal. Olha essa linda aqui. Oi! Oi! Vim comer tudo! É, Jesus, guarda aqui, Júlia. Corre, corre. Corre, vou levantar assim. Olha a Glorine está aí. Ela está aqui, já está aqui. Ela está mexendo com a gente e tudo. Pessoal, é isso. A nossa live é isso. A gente quer que vocês fiquem super animadas como se fosse uma aula presencial. Vai ficar pra comer um pedacinho de bolo. É lógico. É lógico. Você acha? Eu sei que essa dança toda dela, agora ela vem repor. Ela vem repor energia. E energia é isso aí, pessoal. É de lá, vem a dança dela, é do Rodriguinho, é aqui a Polinária. É essa energia que a gente quer passar pra você em casa. Júlia, 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 confirma, meu amor, senão a Pro vai ter que sortear outra pessoa. Confirmou se... Pera aí que a internet tinha caído, agora não deslutou. Então, pessoal, não sai daí. Fiquem todos aí. Depois que a Pro falar tudo aqui, Larimer, deixa, tal, a vista tem. Tchau, até logo. Vá outro vento, faz a curva e falar tudo isso. Aí você pode desligar. Cida, não dá pra ir buscar. Então... Outro... Avisa aí. Outro, pessoal, vamos fazer outro sorteio, tá bom? Que a Júlia não vai conseguir ir buscar. Infelizmente, a Júlia não vai poder. Vamos aqui, a mãozinha dela, vamos lá, quem ela vai se acertar a Glácia, eu vou ouvir muito com a Glácia. Jesus do céu, quem será a Vigração de Vigrações do Rio? Quem é? Foi a Sueli. Sueli. Ah, Sueli de Paula. Sueli de Paula, meu amor, parabéns. Confirma, confirma, meu amor. Será que ela vem... Posso doar para vocês o INCI? A Su não vai dar, vamos solteir a outro. Não, a Sueli pode. A Sueli pode? Vamos aguardar a Sueli. Ah, já pensei que você não ia fazer. Vamos aguardar, gente, não acabou. Pode ser você, caso a Sueli não venha. Pode ser a Glácia, pode ser o Cardo, pode ser a Marina, pode ser a Cida. A Lília queria doar para nós de novo, né, mas eu não... Já doou. É, já doou. Vamos soltear para outro. Turminha, conta dois minutinhos. Fala, Júlia, obrigada. Júlia, muito obrigada. Porque, mas a gente achou melhor... A gente sorteia. Fazer um outro sorteio. Só se sortearmos todos aqui, ninguém puder buscar a pica de doação. A internet está devagar aqui, ó. É que a internet hoje, pessoal, é assim, tá? A gente sabe que a internet hoje está sendo muito, muito, muito utilizada antes dessa pandemia. Então, o sinal que cai... A Pro também sofre quando está passando as aulas dela. É um sofrimento. Mas você que está indo lá, você entende que isso acontece. Fala para a Sueli que ela reclamou e ela foi a ganhadora. Se ela vai vir buscar... Sueli, meu amor, você que participou, você foi a ganhadora, meu amor. Vem pegar seu bolo. O bolo já está vivo. A gente foi lá pegar o bolo para mostrar. Cada vez que eu clico aqui para responder, aí... Aí desaparece. Melhor você falar por aí, mais fácil. Vamos lá, vamos lá. Por favor, Sueli. Júlia, obrigada, mas a gente vai sortear para outra pessoa. Júlia, muito obrigada pela doação. A gente vai doar para outra pessoa, tá bom? Vamos fazer o sorteio para outra pessoa vai ganhar. Só fica aqui se nós sortearmos todos que estão aqui e não puderem pegar. Mas eu tenho certeza que a Sueli... Sueli Ferraz, é isso? Sueli de Paula. De Paula. A Sueli vai perder porque ela saiu. Ela foi fazer outra aula e não está respondendo. Então, peraí. Não, peraí. Se é isso... Enfim, ela deve estar... Obou medo na Sueli, vou solteir a outra. Sueli, você tem poucos segundos e Sueli, vou começar a contar. Sueli, se você não aparecer, já é. Olha, tudo isso aí, a Cida acabou de jogar o papelzinho dela aqui, hein? Estou sentindo que está aqui o papel dela. Já pensou? Tchau, meu amor. Vai com Deus, Arine. Gente, 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 gente. Vamos lá, Sueli, meu amor. Sueli de Paula, você é a vencedora. Tá bom, galerinha? Por favor, venham. Então, participem. Não saiam agora, que a gente ainda está no nosso sorteiozinho da nossa live aqui. Hoje, dia 13, segunda-feira, estou aqui. Foi meio tumultuado, né? O nosso começo. Eu começava a falar, saia, vai e volta, vai e volta. Isso é super normal, pessoal. A internet cai mesmo, cai da casa de você. A gente está em outro lugar também. Estamos falando com o médico, de repente, pô, cadê o médico? Estamos pegando o resultado do exame, cai. Isso acontece, tá bom, pessoal? É só você ficar aí ligadinho, não desliga o celular, que a gente volta rapidamente para continuar a nossa live. E o nosso sorteio, estou só aguardando a confirmação da Sueli de Paula. Vai lá, Sueli, confirma se você vai vir pegar. Pessoal, as culinárias têm que ser retiradas no mesmo dia. Se você não pode, avisa que a gente sorteia para outra pessoa. Tá bom, meu amor? Mas não se preocupe, não, que a gente faz degustação, sim. Não se preocupe, que também gosta para a gente. A gente degusta de tudo. Tá bom, meus amores? Oi, Su? Olha aí, está confirmando. Espera aí. Onde você está? Olha. E você está assistindo a live, não? Está falando com a Cidra, vem cá ali, ó. E você não viu o sorteio? Você estava onde que você não viu o sorteio? Ah, não, não, não. A gente estudou na Camorinha. Já está? Na Camorinha. Ah, a Júlia Santos da semana passada, mas você ganhou... Aí ela doou pro NCI e a gente fez o nosso sorteio. Aí está todo mundo. E adivinha? Coloca lá na live que você vai vir buscar seu bolo. Juro que você ganhou. Tá bom? Ela vai vir, pronto? Põe lá na... Põe lá na live que as pessoas estão vagando. Põe lá na live que você já sabe que você vai vir buscar, porque senão a gente tem que sortear de novo. Ela vai vir? Vai, ela tinha que sair. Pessoal, não precisa se preocupar. Agora encerrou mesmo. A Sueli de Paula vem retirar o bolo. O nosso bolo eu não trouxe porque ele ainda está finalizando, tá bom, pessoal? Ela vai virar quentinha, tá bom, meu amor? Então, turminha, beijos. A gente vai tirar foto do bolo. Vamos colocar lá na página do NCI. Pessoal, a nossa receitinha, não se preocupe, daqui a pouco vai estar lá. A Mandinha vai colocar a receitinha para vocês retirarem. Tá bom, turminha? E a Pro também vai deixar na página dela. Até quatro horas, né, Pro? Até quatro horas. Quatro. Fica aqui agora. Tá bom. A Sueli vem retirar o bolo, pessoal. A Sueli de Paula ganhadora. Ela acabou de confirmar com a Cida. Vem retirar o bolo. O bolo ainda está finalizando. A Pro vai lá olhar. E agora vocês estão liberadas, meus amores. Beijos, abraços para vocês. Olha, muita chuva de corações. Semana que vem, estamos aqui às 14 horas no NCI Jovem Rural. Eu, você, toda essa galera, essa turma maravilhosa aqui com a live. Não se preocupa, fica aí, hein? Fica conectado que a gente volta, tá bom? Uma semana abençoada para vocês. Olha aí, a Sueli já falou que já ganhou. Então é isso aí, aplausos para ela. Vamos querer, vamos finalizar a nossa live. Beijo no coração de cada um de vocês. Uma semana com muita luz para todos. Fiquem com Deus. Tá com dúvida? Entre em contato com a Pro, que é para eu falar com você. Beijos no coração, pessoal. Uma boa tarde. Tchau. Beijo no coração. Beijo no computador. Beijo no celular. Beijo no celular. Beijo no celular. Tchau. Beijo no celular.